Olá, queria falar hoje sobre a dívida pública brasileira, mais especificamente sobre essa ideia da auditoria da dívida pública, que é uma ideia que tem ganhado espaço e ganhado força, principalmente nas mídias sociais. E acho que é importante discutir isso porque é um assunto bastante delicado, eu diria que é o pilar de uma economia, o pilar da economia brasileira e o pilar de qualquer outra economia. Então vou explicar um pouquinho o que é a dívida pública, o papel da dívida pública nas economias, no Brasil e em todas as outras, e como é que fica essa questão de auditoria. Começando, obviamente, pela perspectiva econômica, que é a minha. Hoje a dívida pública brasileira está em mais ou menos 4 trilhões de reais. Isso são títulos da dívida que o governo brasileiro carrega, que foram emitidos ao longo do tempo, ao longo da história brasileira, e que são contrapartida da poupança de milhares de brasileiros. Na verdade, esses 4 trilhões de reais em títulos públicos é o que todo mundo tem nos seus fundos de investimento, fundo de DI, fundos em geral, fundos de pensão, que carregam hoje quase 1 trilhão de reais de ativos, eles têm o grosso disso depositado em dívida pública. Então cada fundo de pensão desse tem 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil participantes, cada um desses tem lá 50 mil reais, 100 mil reais, que é o dinheiro, 200 mil reais que ele poupou a vida inteira dele. Então quando ele se aposentar daqui 5, 10 anos, ele vai sacar desse fundo, que é um fundo de pensão, que está basicamente comprado em títulos públicos. E as pessoas que investem em Tesouro Direto, ou que fazem uma poupança e conseguem acumular alguma poupança, têm esses recursos depositados em títulos públicos, que são os ativos mais líquidos e mais seguros de qualquer país. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde você quiser. Então toda a poupança líquida da população do país está grosso modo em dívida pública, lastreada e ancorada em títulos públicos. São aqueles títulos que você vê no Tesouro Direto. As LFTs, as LTNs, as NTNs-Bs. Até o Tesouro Direto mudou a nomenclatura agora para facilitar. Como é que é? Tesouro Prefixado, Tesouro com Juro Semestral. Claro, pode ser indexado em IPCA. Você pode carregar título da dívida pública carregada em IPCA, ou você pode carregar nominal, que é uma LTN, ou uma LFT, que é o Tesouro SELIC, que vai sendo remunerado pela SELIC. Aliás, só um parênteses, daqui a pouco eu vou falar um pouco já sobre consequências de se mexer nisso, mas a Argentina fez uma picaretagem de atrelar, ela atrelou a dívida pública aos índices de inflação e conforme a inflação começou a acelerar na Argentina, esse foi um dos grandes erros, a meu ver, da Cristina Kirchner, eles trocaram a equipe do IBGE deles para começar a calcular a inflação errada e começar a remunerar os títulos públicos com uma taxa menor do que deveria ser remunerada. Então, ali, eles começaram a destruir o sistema contratual argentino, porque como se fosse a nossa NTNB e na hora de calcular o IPCA, o governo está puto porque o IPCA está acelerando muito, ele vai lá e manda toda a equipe do IBGE embora e manda eles calcularem o IPCA mais baixo para remunerar as NTNBs de maneira mais baixa para economizar recursos públicos, entre aspas. Claro que, assim, eles destruíram o sistema argentino contratual e toda a macroeconomia argentina foi para o espaço, mas fecha parênteses. Então, essa dívida pública brasileira é o pilar das nossas poupanças líquidas, de todo mundo que poupa. Uma pessoa que conseguiu poupar alguma coisa na vida, que acumulou alguma riqueza, em geral, ela tem um imóvel, algum bem físico, um carro, alguma coisa assim, e alguma parte de recurso líquido ou fundo de pensão, o grosso é fundo de pensão, que está depositado nesses títulos públicos. Então, quando a gente fala de mexer em dívida pública, de fazer auditoria da dívida pública, é um negócio muito delicado, porque as pessoas vão começar a ficar tensas que a poupança delas pode ter alguma coisa errada com a poupança delas. Então, é como, vou exagerar o raciocínio, é como se você tivesse lá 30 mil reais num fundo seu de DI, que está tudo comprado em NFT, mas a auditoria da dívida descobriu que tem problemas ali, que aquilo vale menos. Então, no dia seguinte, vai ter 30% a menos do seu recurso na conta, naquele fundo que você tinha deixado o dinheiro. Então, essa riqueza líquida, que é a poupança das pessoas, das famílias, dos bancos, das empresas, e todo mundo que tem estoque de riqueza acumulado em termos líquidos, ela é nevrálgica, porque se você mexe com isso, você abala a estrutura principal do sistema, que é esse lastro de riqueza líquida. Então, aí sim é para fazer coisas do tipo Argentina, Venezuela, é para você dar um blow-up no sistema capitalista brasileiro, com certeza. Então, essas discussões têm que ser levadas com muito cuidado e com muita delicadeza, porque isso sim pode desestruturar completamente a economia brasileira. E desestruturar, que eu digo que o PIB cair 20%, o desemprego explodir, enfim, ficar. Se você detona o sistema contratual brasileiro e põe em risco esses ativos líquidos, que são ativos que foram comprados pelas pessoas, pelos investidores, os pequenos investidores, os médios, os grandes, foram comprados dentro de um sistema contratual, por exemplo, você compra uma LTN, existe uma lei que te diz que tal dia daqui, sei lá, um ano, dois anos, três anos, o governo brasileiro precisa te pagar aqueles recursos depositados na sua conta. Isso que é uma LTN. Então, a dívida pública é esse lastro de riqueza contratual e é uma forma das pessoas pouparem de maneira segura. De maneira segura porque o governo nunca dá calote. Ele pode tributar, ele pode emitir moeda, ele pode emitir mais dívida. Claro que sim, ele pode colocar o país numa situação inflacionária, emitir moeda demais, derrubar os juros, superaquecer a economia, mas calote mesmo na dívida interna ele nunca vai dar. Ele pode dar calote em dívida externa se ele tomar dívida em dólar. Mas na dívida doméstica, na moeda doméstica não, porque ele pode sempre emitir. Então, muita gente destaca que é importante fazer essa auditoria porque os juros são um roubo, porque os juros são altíssimos, porque os bancos cobram muitos juros, etc. Mas todo mundo se esquece que a contrapartida da dívida, ou seja, os credores, são a grande maioria da população que tem poupança líquida. É lógico que eu não estou falando de grandes investidores, de grandes fundos, mas quando você pega milhares de brasileiros que têm 10, 20, 30, 50, 100 mil reais poupados, os que sejam, e multiplica isso daí, você chega em uma conta de, sei lá, 1 trilhão de reais. Então, esses recursos são muito importantes e a preservação deles, como poupança na forma líquida, são essenciais para o bom funcionamento, não só da economia brasileira, de qualquer economia do mundo. Com isso, eu não quero dizer, obviamente, que eu concordo com a política fiscal, com a política monetária que tem sido usada no Brasil, especialmente a política monetária. Para quem me acompanha, sabe que eu sou bastante crítico, e acho que a gente tem um exemplo de novo agora do Banco Central Brasileiro demorando para cortar a taxa de juros, atrasou demais. Poderia ter cortado já duas, três reuniões atrás. E cada vez que ele corta 50 vezes ou 100 vezes de Selic, estamos economizando por ano 50 bilhões, 100 bilhões de reais. Então, a gente tem, a gente de fato tem um gasto de juros que é insano, que é bizarro, que é de 500 bilhões de reais, chega a bater no ano 500 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia do que é isso, o Rodoanel em São Paulo inteiro custou 25 bilhões de reais. Então, com isso que a gente paga de juros, dá para fazer uns 10 Rodoanéis em volta de São Paulo, um cada vez maior do que o outro. Então, uma quantidade de recursos completamente insana que vai para isso. E eu acho que isso tem a ver com a má administração da macroeconomia, da política econômica brasileira, ao longo de décadas até, não é ao longo de anos. Felizmente, a gente está chegando agora em uma situação de juros muito baixo no Brasil. Não é por bem, é por mal, porque a gente está numa recessão violenta, uma quase depressão brasileira, e os juros estão derretendo. A Selic deve vir para 5% ou até menos. E isso vai reduzir muito o montante de juros que o governo brasileiro paga para os credores da renda fixa. Mas, de novo, é muito importante a gente pensar sempre do lado do credor e do devedor. Porque, por outro lado, o brasileiro sempre esteve acostumado a ter o seu 1% de juros. O governo brasileiro acha que é um direito dele, de nascença, dele receber 1% de juros todo mês, que é um absurdo. Assim como é um absurdo o governo pagar 500 bi de juros por ano, também é um absurdo você achar que você pode receber 1% nominal de retorno todo mês. Então, na verdade, isso afeta os credores e os devedores. É claro que as pessoas têm poupança em outras formas também. Elas não precisam colocar necessariamente só no tesouro, em fundos de CDI, etc. Elas podem emprestar para outras empresas, podem comprar ações na Bolsa de Valores. Isso também é uma coisa interessante. Você passa a ter pedaços de empresas na Bolsa. Você pode fazer empréstimos, sei lá, investir em fundo imobiliário, emprestar, comprar títulos privados ou colocar dinheiro em fundos que emprestam para as empresas ou debêntures em infraestrutura. São todas formas de riqueza líquida que você entrega para alguém daquilo que você conseguiu poupar do seu duro esforço. Você entrega para alguém ou até mesmo um CDB de banco. Quando você compra um CDB de banco, você entregou o seu dinheiro para o banco. Você emprestou para o banco. Então, você pode emprestar para uma empresa, você pode emprestar para um banco, você pode emprestar para uma empresa de infraestrutura que vai construir infraestrutura e você pode emprestar para o governo que é a dívida pública. Quando a gente fala da auditoria da dívida, a gente está falando dessa dívida pública especificamente. Então, da ótica econômica, eu acho que é muito mais uma questão econômica do que uma questão do detalhe de como é que essa dívida foi construída, se juridicamente ela foi construída da maneira correta ou não, a questão do juro composto, se não acumula, se não acumula, se a lei brasileira permite você fazer juro composto e infinitas discussões que tem em cima disso. O fato é que essa massa de recursos líquidos é essencial para o bom funcionamento de qualquer economia. Basta lembrar do que o Alexander Hamilton fez nos Estados Unidos. Ele tinha claro que enquanto não integrasse o mercado de dívida pública americana e tivesse só um único grande devedor, que era o tesouro americano, a economia americana não ia funcionar bem. Até na Revolução Inglesa também, nos 1600, também foi um grande salto a construção do mercado de dívida pública inglês. Além disso, o negócio do Hamilton é até curioso. Eu adoro história americana. Para quem estudou já, o Hamilton tem um livrinho muito bom que chama Founding Brothers, que conta os bastidores e a cozinha dos Founding Fathers, que são o George Washington, o Hamilton, que depois brigou e acabou morrendo naquele duelo com o Aaron Byrne. Um duelo por conta de traição de mulher. Morreu novo até. Um dos caras mais brilhantes de política econômica dos Estados Unidos, o Alexander Hamilton, que depois inspirou o próprio Friedrich List na Alemanha para escrever aquela ideia do Chuta na Escada. Mas, enfim, um dos grandes dramas do Alexander Hamilton era como construir esse mercado de dívida pública nos Estados Unidos e integrar, trazer todas as dívidas dos Estados, que eles estavam em situação de penúria por conta da guerra, com a Inglaterra, em 1776, para conseguir ficar independente. E aí tem várias conversas, porque era muito difícil essa ideia de todos os Estados entregarem a sua dívida para a União, e a União fazer uma dívida que seria a dívida única de todo mundo. E aí o Hamilton entrou em várias negociações e, finalmente, ele conseguiu chegar no acordo cedendo que a capital dos Estados Unidos fosse mais para baixo de Pensilvânia e de Nova York e fosse finalmente instalada em Washington. Foi uma grande discussão da localização da capital americana, porque antes tudo acontecia ali na Filadélfia. E o Hamilton, já estou desviando do assunto, que era a auditoria da dívida, mas, enfim, o Hamilton cedeu para os Estados do Sul de fazer a capital americana mais para o Sul do que para o Norte, onde estava o poder econômico, de fato, de Nova York, de Baltimore e dessas cidades, de Boston, por conta, para dar em troca a coisa da unificação da dívida pública americana. Para vocês verem onde vai essa discussão da importância da dívida pública como um pilar de funcionamento de qualquer economia. Até a capital americana, Washington, podemos dizer que está lá em Washington por conta dessa discussão lá no final dos 1800s. Enfim, vou concluir, o vídeo já ficou muito longo, mas eu queria destacar esse ponto de que a dívida pública é o pilar do funcionamento de qualquer economia capitalista. Se mexer com ela, vai desestruturar, aí é desestruturar completamente o sistema produtivo. Aí, eu acho que sim, Venezuela e Argentina são bons exemplos. Então, minha sugestão é que a gente discuta a política econômica, discuta a política monetária, a política fiscal, se os juros estão muito altos, o Banco Central está errando. Por exemplo, nos últimos três anos, a gente está com a inflação abaixo da meta, a gente está com uma capacidade de ociosas gigantes, é um sinal de que os juros deveriam estar muito mais baixos. Eu sempre achei que os juros no Brasil estavam completamente fora do lugar. Eu escrevi um monte de artigos disso. Mas isso é uma discussão na seara de política macro e fiscal e de condução da política econômica dentro do sistema, como ele funciona. Então, eu acho que falar de auditoria de dívida é você romper... Tudo bem, podemos pensar em outro sistema produtivo, outro tipo de economia e tal, mas no sistema capitalista de mercado irregulado, e bem regulado, ao meu ver, é por aí que a gente deveria seguir as discussões. Obrigado.